Muito bem, turminha, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao canal Mecânica MacGyver, eu sou o Gabriel e hoje o vídeo é um vídeo muito bacana. Eu fiz amizade com uma pessoa através do canal. O Pablo, ele mora lá na cidade de Nuremberg, na Alemanha. É uma cidade onde teve a escola da SS na época da ditadura nazista. E é até interessante, a cidade é bem famosa, que tem os juízos de Nuremberg, né? Que é os julgamentos de Nuremberg. Ele mora lá a 500 metros dessa escola, antiga escola, né? Ele segue aqui as dicas do canal. Achei bem interessante que aqui no YouTube Studio eu consigo monitorar onde eu tenho os telespectadores. Então tem gente da Itália, Colômbia, Chile. E esse da Alemanha, ele acabou entrando em contato comigo, a gente conversou. Ele passou pra mim que o canal ajudou ele a resolver alguns problemas e tal. E a gente achou bem bacana ele estar mostrando o carro dele pra nós aqui no Brasil, que é totalmente diferente. O carro dele é um carro 1.6, 8 válvulas, com duplo comando de válvula. O pessoal que vai bater o olho no motor, às vezes vai achar, ah, é 2.08 válvulas. Não. É um Fiat tipo DGT, painel digital, 1990, 1.6, com duplo comando de válvulas. Beleza? É um carrinho bem legal, bem interessante. Eu espero que vocês gostem. Então, é uma novidade no canal aí, o canal Mecânica Maguire, presente aí no mundo todo. Beleza? Oi Gabriel, tudo bem? Como eu tinha falado para ti, hoje eu vou fazer o vídeo da Fiat Tipo, né? Vou te mostrar um pouquinho tudo, né? O Fiat Tipo está aqui, ano 1990, exatamente de junho, agora ela fez 30 anos, e tem 59 mil quilômetros, mais ou menos. Eu comprei na concessionária Fiat, e ela tem uma história muito bonita, porque, praticamente, 30 anos atrás, uma mulher, que hoje não está mais, ela morreu, comprou o carro, 0 quilômetros, né? Novo, e daí, quando ela morreu, passou o carro para o filho, né? E aí, o filho, ele pegou o carro, e deu outra vez para a mesma concessionária que ela pegou, novo, e ele tirou um Fiat Tipo novo. Assim foi. Um Fiat Tipo de, aquele que saiu agora, mas, realmente, eu não gosto dela. Não é o Fiat Tipo original que eu conheço, que eu gosto. E aí, eu consegui, procurei muito um Fiat Tipo, foi o meu primeiro carro na Itália, né? Ele foi muito bom. Eu tinha lembrança muito boa dele. Então, comecei a procurar outro Fiat Tipo, mais ou menos com a mesma característica daquele, só que aquele primeiro que eu tive, era modelo ano 1992, é 1.4. Este aqui é 1.6 IE, e tem 90 cavalos, este aqui. Agora, eu vou te mostrar um pouquinho, tá? Este é o interior do carro. Eu botei, este aqui não tinha, eu comprei, botei antes de ontem. Este aqui, que eu gosto de, apoiar o braço quando dirijo, né? Ele é, ele é DGT. DGT. Tá? Tá tudo bem cuidado, né? Novinho. O volante dá para ver que tem poucos quilômetros, são reais. E também, os pedales do embaixo, lá, dá para ver que são novinhos também. Tem poucos quilômetros atrás. Os acentos são de beludo, né? Como vi naquela época. Bem legais. O teto, dá para ver que também está bem novinho. Por fora, ele tem de fábrica já toda essa linha aqui, que tinha botado na época, eu acho. Como exemplo, nas fotos, essas linhas aí, essas pinturas nas laterais, eram realizadas principalmente nas versões Abarth, que é uma linha esportiva da Fiat. E também saíram em várias outras versões também, sem serem esportivas aí, principalmente na Europa. Se você ver, aí tem uma T, uma T, uma P, tipo, né? Aqui, eu tenho que arrumar, porque tem ferrugem, né? Aqui, na Alemanha, no inverno, botam sal, por causa da neve, né? Então, aquela sal, lá, fica corroendo a chapa do carro, né? Aqui, nesse caso, só aí tem ferrugem. Agora, eu vou te mostrar o motor. O motor, assim, assim como você vê, assim peguei ele. Ainda não fiz nada de limpeza e tal. Dá bem cuidado, né? Eu troquei filtro de ar, troquei as candelas, não sei como se chama no português, eu acho que são, não sei, está aqui, candelas, eu acho, ou belas. Eu troquei a correia dentada também, faz duas semanas. Estava novinha ainda, mas eu troquei por segurança, porque se quebra isso, já era. E está tudo assim de fábrica. Então, o que eu tive que pedir para a Fiat, foi a correia dentada, né? A correia dentada, eles falavam que era um modelo da Lancha Delta. Esta aqui é um oito válvulas, né? Mas tem dois árvores de levas, né? Uma aqui, uma de entrada e uma de saída. Esta aqui de saída, esta aqui de entrada. São independentes. São oito válvulas, mas são quatro aqui, e quatro aqui, com quatro pistolas. Essa realidade que eles falaram para mim que tinha este carro aqui, é que este motor aqui foi feito para a Lancha Delta, 90 cavalos, e para o Tempra. O Tempra também tem o mesmo motor, assim. E o Croma, que tem o mesmo motor, né? Então, só isso. Este é o carro, está na frente. Ele vinha com para-brisa, né? Limpa cristais. Eu acho que a mulher pediu extra, né? Aquela vez. O original foi assim. Tem as rodas originais ainda. As portas funcionam bem. Durinhas ainda, novinhas. Ela fecha bem. A porta mala está novinha. Não tem nada ruim. Eu vou te fazer escutar o motor, tá? A quilometragem, aí dá. Dá para ver aí. A quilometragem é 58.237 quilômetros. Está tudo funcionando. Se você escuta o motor. A ver se eu posso acelerar aqui o motor. Não consigo ver o que está mais baixo. Não consigo ver o que está mais baixo. Não consigo ver o motor, assim só. Se você escuta alguma coisa que está errada, fala. Dá alguma dica para mim, né? Mas eu acho que está bom, não sei. Então, tá. Só isso, Ira. Oh, cara. Foi muito bom conhecer você. Foi o YouTube. Porque eu aprendi muitas coisas, né? Do carro também. Que eu não tinha antes dado atenção. Quando eu peguei a primeira vez no meu carro, né? E... Eu desejo tudo de bom para você. Fica... Continua fazendo os vídeos que faz. Que são muito bons. Eu adoro eles. E nada. Espero que goste do vídeo que estou mandando para ti. Eu não sou muito bom com os vídeos, né? Porque... Sim. Nunca fiz vídeo, eu acho. Faço para as minhas crianças, assim, mas... Só isso. Então, tá. Cara, eu mando um abraço para ti e para todos aí, tá? Obrigado. Falou. E aí E aí E aí E aí Obrigado.